Viver é abrir-se à mudança. Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe. Apenas relaxe e procure se aquietar. Para que você possa encontrar o ponto-chave que lhe permita vir enfrentar as suas atitudes mais indesejáveis, algumas considerações precisarão ser refeitas, sem que, para isso, você tenha que perder o respeito por si mesmo, sequer precise perder a sensação de valor que você já detém como um ser humano. Apenas rei. Apenas rei. Amém. Amém. Para isso, você precisará perceber e vivenciar o fenômeno da vida de uma maneira nova e bem melhor. Amém. Por estar vivo, você é uma expressão da vida. E uma das características da vida será poder admirar as suas incontáveis potencialidades para a mudança e para a expansão. Amém. 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 Se você já seja capaz de perceber a vida como ela é, você já se sentirá sabendo que até mesmo para aquela mais desprezível de todas as criaturas destrutivas, já estarão disponíveis todas as possibilidades de mudança para o bem, para a grandeza e para o crescimento. Então, você já saberá que o seu pensamento pode se alterar a qualquer momento e que isto lhe criará novas atitudes de comportamento e ação, novos sentimentos, novas maneiras de ser. Amém. E também não importa se tudo isso não venha a lhe acontecer de imediato, pois até isso também estará sujeito à mudança, já que, por fim, a verdadeira natureza do homem sempre haverá de emergir. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. Pois as características mais significativas da consciência são o poder de pensar, de querer e de sentir, de se expressar, de agir e de tomar boas decisões. Amém. 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 visualizar e internalizar o seu imenso respeito pela vida. E também o potencial que você já detém para permanecer aberto à mudança. Mas não se preocupe, você será avisado por um sinal sonoro quando o tempo terminar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto